Olá, Capricórnio! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos lá para a tua leitura para a energia do ano de 2023, certo? Uma leitura para Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júpiter, no signo de Capricórnio. Lembrando que ainda teremos a leitura mensal do mês de janeiro, ok? De 2023. Então, fiquem tranquilos, que essa aqui é apenas uma leitura bônus, para a gente ver aí o que está se aproximando de Capricórnio nesse novo ano que se inicia, certo? Então, o que vem no caminho de Capricórnio? 2023, ano novo. O que vem para Capricórnio no ano de 2023? Energia geral para Capricórnio 2023. 2023, gratidão infinita, gratidão espiritualidade e espero só coisas boas vindas no teu caminho e na tua direção. Capricórnio, energia geral, ano 2023. O que vem para Capricórnio nesse novo ano que se aproxima? Capricórnio, página de copas, mensageiro do amor, mensageiro das boas, ofertas das boas, oportunidades emocionais. A torre te pegando de surpresa, é um ano de surpresas aí para Capricórnio, hein? Aguarde aí boa comunicação, seis de ouros, relacionamento equilibrado. Tem aqui uma mensagem que vai chegar com muita rapidez para Capricórnio. Inclusive, essa situação vai te pegar de surpresa, mas que abre a porta para um possível relacionamento. Aí a decisão final é sua, tá Capricórnio? Mas abre uma porta para se iniciar uma relação equilibrada. O que mais? Capricórnio, solo ascendente, sete de espadas. O que mais? Capricórnio. Oito de espadas. Oito de paus. Um as de copas. Novo início, uma nova aliança. Tem uma nova pessoa para entrar na tua vida. Eles estão falando para você não deixar que... Influências externas ou mesmo os seus pensamentos sabote esse novo começo, esse novo início. Tem uma oferta muito especial chegando para vocês. O que nós estamos falando? O louco. Eles estão falando para você se arriscar nessa nova oportunidade que vem, tá? É uma situação que vem para te trazer felicidade. Um seis de copas, gente. A gente pode estar falando de alguém voltando aqui para a tua energia. Alguém se aproximando. Alguém no qual vocês sentem saudade. Seis de copas fala de nostalgia, de lembranças. Sabe aquele amor do passado que você não via há tempos? Entrando na tua energia, de surpresa, trazendo aqui um recomeço, um recomeço equilibrado. O que mais? Mais uma. Capricórnio 2023. Capricórnio 2023. Três de paus. Futuro próximo, tá? Essa carta representa o futuro. Aguarde aí boa notícia, uma boa comunicação, uma troca de mensagem. Tenha aqui uma felicidade chegando para você emocional, que pode ser com alguém do teu passado. Fundo do deck, carta oculta, um dez de ouros, a carta da família feliz. Aqui eu vejo estabilidade, relacionamento duradouro, relacionamento que traz segurança. E pode ser com alguém do passado de vocês. Eu não vou descartar isso, não. Pode ser alguém do passado, sim, mas é alguém que vem para te propor um futuro a dois. É alguém que deseja ter um recomeço a dois com Capricórnio. Vem trazendo uma proposta sólida, um ar de copas aqui. Um novo começo emocional, uma renovação em relação aos sentimentos. Então, pode aguardar logo no começo. Quatro de ouros, relacionamento que traz segurança, hein? Olha o carro trazendo o movimento. Sacerdotisa, o carro e uma rainha de espadas. Comunicação, comunicação chegando. Aqui eu tenho energia. Câncer, peixes, escorpião. Gêmeos, libra, aquário. Forte aquário. Pode aguardar que vocês vão receber aí notícias. Relacionamento sério. É como se vocês fossem receber uma proposta de alguém que já fez parte da vida de vocês em um tempo passado. Essa pessoa vindo novamente de uma forma assim meio que inesperada e te fazendo uma proposta equilibrada. Uma proposta de recomeçar essa situação, tá? Que para alguns aqui pode levar nesse dez de ouros, que é a carta da família feliz. Leva nesse dez de ouros e traz a felicidade plena pra dentro da família. Alguém aqui de Capricórnio vai se comprometer, inclusive vai se casar, tá? Porque eu vejo filhos nessa situação. Filhos no caminho de Capricórnio nesse ano de 2023. Só cuidado com energias externas que podem tentar sabotar essa sua felicidade. Tentar, tá? Mas não vão conseguir não. Que vocês estão protegidos. Não vão conseguir. Oito de Paus trazendo muitas novidades no caminho de vocês. Relacionamento equilibrado, não só emocional, mas eu vejo uma ajuda. Uma ajuda em questões de dinheiro, de trabalho chegando pra você. Pra quem tá sem trabalho, tem aqui, ó, novo começo e um novo trabalho. Mas é um trabalho que traz aqui equilíbrio, boas recompensas. Um trabalho no qual vocês vão gostar bastante, inclusive. Certo, Capri? É isso que eu tenho. Gratidão infinita. E até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.